O Desmume é um emulador de Nintendo DS que é famoso pela sua alta compatibilidade e estabilidade, e pela sua má otimização, rodando lento mesmo em computadores top de linha. Esse tutorial irá te ensinar algumas dicas e ajustes que você pode fazer para melhorar a performance do Desmume no seu PC. Então chega junto! Primeiro, certifique-se que você está usando a versão correta do emulador para o seu sistema. Se o seu sistema é 64-bit, recomendo usar a versão X64 do Desmume para ter uma melhor performance. Se o seu sistema é 32-bit, você terá que usar a versão X86, que é um pouco mais lenta. Enfim, primeiro clique em Config Emulation Settings. O Desmume te dá a opção de usar as BIOS e firmware originais do Nintendo DS para deixar o emulador mais compatível. Porém, recomendo deixar essas duas caixas desmarcadas. Usar BIOS e firmware deixa a emulação mais fiel, o que consome mais recursos da sua máquina. Então, deixe esse lado todo desmarcado. Em general, desmarque Enable e Advanced Boost Level Timing. Isso também serve para corrigir alguns jogos, mas consome muitos recursos da sua máquina. Desmarque essa caixa para ficar mais rápido. Logo abaixo, marque a função Use Dynamic Recompiler em CPU Emulation Mode. Em Block Size, digite o número 100. Isso vai ativar a versão mais rápida do recompilador da CPU emulada. Caso seus jogos fiquem bugados, diminua o valor nessa caixa. Em seguida, vá em Config 3D Settings. Deixe em Soft Rasterize e desmarque as três primeiras opções dele, deixando apenas a caixa Enable Textures marcada. Desmarcar essas três caixas irá remover alguns efeitos visuais dos gráficos de alguns jogos. Um exemplo claro é a neblina nos jogos de Pokémon. Mas se você não faz questão disso, desligar tudo isso vai deixar o emulador mais rápido. Aqui em Depth, Comparison, Threshold, deixe em 0 mesmo, caso você não vá jogar nenhum Zelda, Phantom of Glass ou Spirit Tracks. Agora vá em Config, Sound Settings e em Interpolation, troque de Linear para None. O som dos jogos vai ficar meio ruim, mas eles vão rodar mais rápido. Mas caso você não faz questão nenhuma de músicas e sons nos jogos, você pode ir em Soundcore e escolher None também. Isso desliga a emulação de som do Desmume, o que pode aumentar a velocidade dele. Mas apenas escolher None e Interpolation já basta. E pronto! São configurações bem simples, mas que já devem melhorar a performance do emulador. É claro que ao mudar essas opções, alguns jogos podem não rodar ou se apresentarem de formas diferentes, como falta de neblina, gráficos faltando, alguma coisa. Mas nada que atrapalhe o gameplay dos jogos. Se ainda assim você acha que não mudou muito, vá em Config, Frame Skip. Ele estará marcado Limite, Frame Rate e Zero, Never Skip. Deixe Limite e Frame Rate marcado. Deixe marcar isso pode fazer o jogo ficar rápido demais, ultrapassando os 60 FPS. Troque o Frame Rate. Eu recomendo marcar 2. Assim o emulador irá constantemente pular 2 quadros de animação em todos os jogos, dando um pequeno ganho de velocidade, mas cortando a fluidez da animação dos jogos. Mas se você não se importa muito com isso, essa opção ajuda. Ao escolher um número, a opção Auto Minimize Skipping ficará acessível. Desmarque ela também. Espero que essas dicas tenham te ajudado a conseguir uma performance maior no desmume. Se você está tendo problemas ou dúvidas, basta comentar aí embaixo que eu te respondo. Deixe seu like ou deslike, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal para mais guias de emuladores e gameplay de Pokémon. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho